Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diretor da Bradesco Saúde, participa de reunião com corretores em Salvador, o superintendente da Bradesco Saúde, Flávio Biter, foi o convidado da edição de junho do Jantar de Negócios do Clube dos Seguradores da Bahia, realizado em Salvador na última quinta-feira. No evento, que contou com a presença de dezenas de agentes estaduais, o executivo falou sobre o cenário de saúde adicional e oportunidades de mercado publicidade, o encontro foi muito proveitoso. Tivemos a oportunidade de compartilhar com os corretores, nossa visão do mercado com seus desafios e oportunidades, e nos lembrarmos do quanto cada vez mais todos valorizam saúde. E estamos falando especialmente do potencial que temos na Bahia, e destacando os diferenciais da Bradesco Saúde, comentou Flávio Biter. Para médias e grandes empresas, a Bradesco Saúde tem obtido resultados expressivos com sua estratégia de desenvolver planos com perspectiva regional desenhada com uma rede de prestadores referenciados de acordo com as necessidades locais, mas garantindo uma cobertura nacional. Na Bahia, o destaque é o Plano Bradesco Saúde Efetivo, lançado em 2021. A base de beneficiários desse produto cresceu mais de 90% na comparação de maio deste ano com o mesmo mês do ano passado.